Opa! 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 E aí E aí Opa! Bem. E aí Esskatei, e aí Eu quero te dar uma chacena A miser na mão Oh, stand on fire! We are the young, the only ghost girl We are the young, the young, the young, the young, the young To make love and stand on fire Amém. 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 Amém.